Bom, falamos agora há pouco sobre a abertura dos trabalhos no STF e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, conduziu a sessão de abertura dos trabalhos da Corte no segundo semestre e disse que o TSE já adotou todas as providências para que o país tenha eleições democráticas, seguras e com urnas auditadas. A gente ouve um trecho do que declarou a ministra nessa quinta-feira. Acompanhe. Nós todos juntos continuamos a trabalhar pela democracia e por eleições livres, auditadas, garantidas, seguras e transparentes no Brasil. É com a reunião de todos nós da comunidade jurídica que conseguimos levar adiante este compromisso constitucional de garantir aos eleitores e aos cidadãos brasileiros eleições sérias, seguras, transparentes, democráticas para o voto livre de todo cidadão brasileiro, de todo eleitor brasileiro. Nós todos juntos continuamos a trabalhar pela democracia. Bom, Vila, antes de falar especificamente sobre a eleição no Brasil, ela manda um recado falando sobre as urnas, um recado para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e lembrando que o TSE tirou as duas pessoas, os dois representantes que iriam para a Venezuela para acompanhar a eleição. Exatamente. É importante esse tipo de recado no sentido de deixar claro que o país não vai aceitar esse tipo de crítica vinda de um chefe de Estado de outro país. É importante observar que o trabalho da justiça eleitoral é um trabalho elogiado no mundo inteiro e que não pode ser submetido a afirmações absolutamente infundadas como essa que foram feitas e que tiveram aí o interesse em, de alguma forma, jogar um pouco de neblina realmente nas críticas que eram feitas ao processo eleitoral da Venezuela e não do Brasil. É, e falando sobre o processo eleitoral aqui no Brasil, nesse ano com as eleições municipais, o desafio do Tribunal Superior Eleitoral, também a distribuição das urnas eletrônicas em todo o país, quais são os pontos principais que nós teremos a partir de agora nessa reta final praticamente, né? Porque como você falou mais cedo, um período muito curto de campanha, mas também dos preparativos. Exatamente. A organização administrativa do processo eleitoral, num país extenso como o Brasil, 5.500 municípios, é realmente algo hercúleo, algo que realmente tem que ser objeto de grande orgulho por parte da justiça eleitoral e de todo o cidadão brasileiro. Nesse sentido, é importante que a justiça eleitoral, ao passo que faz, organiza toda essa estratégia de votação nos colégios eleitorais de todo o Brasil, mas que haja também sempre uma preocupação com o avançar tecnológico. Como falamos há pouco, nós temos cada vez mais uma preocupação com a tecnologia, uma preocupação com a idoneidade das estruturas tecnológicas e a justiça eleitoral, ela vai realmente caminhando nesse sentido para garantir que a votação, ela possa ser segura e acessível a todo brasileiro. E só mais uma questão que você espera, porque Carmen Lúcia tem um perfil diferente de Alexandre de Moraes, que era o antecessor. Doutor, durante as eleições, ela terá um perfil mais discreto ou vai mandar recados como esse que ela mandou, como a gente ouviu agora há pouco? Eu vejo que terá um perfil mais discreto. Eventualmente, havendo situações onde tenha que se posicionar, enquanto chefe da instituição, enquanto presidente do tribunal, ela vai adotar a posição, ela é muito firme nas posições que ela coloca. Mas, no dia a dia, nas questões políticas, nos debates de uma forma geral, ela tem um perfil mais discreto e eu vejo que, nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral vai acabar aparecendo um pouco menos nas discussões políticas.